Consistência forte de leitura pós-escrita para novos objetos num bucket, show! Porém, consistência eventual para overwrite e delete de objetos, isso é estranho, não é? De fato é, e esse é um assunto muito, muito falado, principalmente quando você está procurando tirar certificados dentro da AWS. Qualquer certificado de nível associate, e não só associate, mas ele vai querer que você tenha esse entendimento. Isso era algo que eu vou ser bem sincero, no início eu tive um pouquinho de dificuldade de entender. E aí, depois de um tempo, entendi, fez sentido daquele jeito, mas agora a AWS apareceu com uma surpresa. Mas antes de eu falar um pouquinho mais sobre isso, se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever, porque eu estou sempre falando de coisas referentes à cloud. E se você ainda não é inscrito no Instagram, também tem um link no Instagram ali na descrição, onde eu coloco bastante coisa referente à cloud também, coisas diferentes aqui do YouTube. Então, se você não está me seguindo lá, não deixe de seguir. Então, tá bom. O que eu estou querendo falar? O que é isso aí de loucura, de leitura, escrita e tudo mais? Eu estou falando sobre o serviço AWS S3. O serviço AWS S3 não é de hoje, todo mundo que está trabalhando com cloud já sabe que o S3 tem uma durabilidade e uma disponibilidade enorme dos seus arquivos, uma durabilidade de 11,9%. Então, 99,999% de durabilidade dos seus arquivos. Então, isso quer dizer que se você jogar alguma coisa lá, a durabilidade dele vai ser enorme e a probabilidade de você perder alguma coisa é quase mínima. Mas ok. E como é que ele funcionava? Não sei se é assim, mas é assim que eu vou desenhar para te explicar. Mas provavelmente seja nesse sentido. Você tem um bucket. Quando você tem um bucket e você joga um arquivo nele, para ele te dar essa durabilidade enorme, essa disponibilidade enorme, é óbvio que não é um único disco. É óbvio que não é um único lugar. O que acontecia, que acontece, na verdade, ali por trás das cenas? Provavelmente, ele joga uma cópia para três, quatro lugares, sei lá. Vou falar que ele joga uma cópia do seu objeto para todos esses lugares. Dessa forma, se você perde uma Z, você ainda tem o seu objeto. Se você perde outra Z, você ainda tem o seu objeto. Então, tem coisas, tem inclusive features que você usa dele de uma single AZ. Mas enfim, aí ele jogava nos três pontos. Isso quer dizer que quando um cliente, vou falar com um cliente, um usuário, uma aplicação. Então, um cliente usando o celular dos antigos, ele tem uma aplicação. E essa aplicação pega essa imagem. Quando ele vai aqui e conecta no seu bucket pad, eu quero a imagem. Ele vai pegar a imagem aqui, aqui e aqui, em um dos lugares e vai te entregar. Aí que vem aquela loucura ali que eu falei. Read after write para new objetos é consistência forte. Isso quer dizer que durante o processo, se essa imagem aqui está 100% já gravada nesse caminho, nesse bloco aqui, nesse disco, e aqui nesse disco, e esse nesse disco, se por algum motivo ele ainda está escrevendo em um deles, se isso é um novo objeto que não existia anteriormente, quando o usuário pedir, o que ele vai falar? Ó, não tenho. Sabe por quê? Porque ele é strong consistent. Isso quer dizer que ele precisa estar consistente em todos os pés, 100% a imagem carregada em todos os lugares, para depois ele começar a deixar o seu usuário pegar. Então, para novos objetos, ele é assim. Aí que vem o nosso pequeno detalhe, que é o problema no S3, que já foi contornado e já já eu explico o porquê. Quando você vai lá e coloca uma imagem em versão 2, ou um objeto versão 2 aqui, ele vai começar a sobrescrever. Então, supor, começou a sobrescrever esse. Aí ele começou a sobrescrever esse. Não deu tempo de sobrescrever esse daqui. Quando o nosso usuário, claro que isso daqui é milissegundos, ou segundos, isso daqui é uma coisa que acontece muito rápido. Mas quando o usuário, ele vai no bucket, enquanto essa operação está acontecendo, e ele perde aquela imagem, o que pode fazer? Você colocou a versão 2. Essa é a versão 2. Essa é a versão 2. Mas o bucket pode responder para ele? Essa é a versão 1. Por isso do nome eventual consistência para overwrites. Eu estou fazendo um overwrite, um put dentro do bucket. Então, ele é eventual. Quer dizer que o meu usuário pode pegar a versão anterior. Isso é um problema? Depende do tipo de aplicação que você está rodando. Você que vai me dizer, isso é um problema para você? Então, pode ser. Pode não ser. Inclusive, até dezembro de 2020, essa era a única opção. E muitas empresas usam o S3. Então, você já tem a resposta aí. Isso não é um grande problema. Mas ok. Agora, vamos pensar no segundo detalhe. Então, beleza. Mudou todos para a versão 3. Aí, agora, ele também fala eventual consistência para delete e também para overwrite. Isso quer dizer que se eu mandar um delete, quando ele vier aqui, vamos supor, ele está deletando. Ele deletou aqui, deletou aqui. E aí, quando o usuário pedir o arquivo, pode ser que ele retorne para o usuário esse arquivo, porque ele não foi deletado em todos os lugares. Isso porque ele é eventual. Legal. Então, já ficou bem claro como que isso daí funcionava antes de dezembro de 2020. Porém, a AWS anunciou em dezembro de 2020 uma consistência forte para put de overwrite e também para os deletes. Isso quer dizer que esses dois cenários que eu falei anteriormente, de você não ter uma consistência, não existem mais. Agora, você fala Bom, eu estou estudando para a prova Arquitecting de AWS ou Developer ou qualquer uma. Eu devo me preocupar com isso daqui? Porque qualquer treinamento que você fizer focado em certificação, eles vão falar Foca nisso, foca nisso, foca nisso. Você tem que entender. Você tem que entender porque provavelmente vai ter alguma coisa relacionada a isso na prova. Então, quando você entender, se você está assistindo esse vídeo dentro dos próximos seis meses, provavelmente você tenha que manter o entendimento anterior. porque eles demoram tempo para atualizar. Mas, de qualquer forma, agora, para o ambiente de trabalho, de 2020 dezembro para frente, consistência forte. Não precisa mais pensar nisso. Não precisa ter mais essa dúvida. E não precisa pensar nessa exceção mais. Agora, quando você for desenhar uma aplicação, uma solução que utiliza o S3, isso daí para você não vai fazer nenhuma diferença. Como possivelmente antes já não fazia. Mas, isso daí é importante você ter em mente. Tá bom, galera? Então, é isso daí que eu tinha para falar. Isso daí é uma coisa super nova. Eu fiquei super... Nossa, eu não acredito nisso porque eu estudei muito isso daí. Eu ficava... Ah, read, after, write, blá, blá, blá. E assim por diante. Enfim. Mas, é isso aí, galera. É isso que eu tinha para mostrar hoje. Até o próximo vídeo.